Segundo jogo do Grupo B, Remake de Boituva enfrentando o Juventude de Iperó. O jogo acabou empatado em 2x2, o Roberto e como a gente destacou, o zagueiro, o capitão da equipe do Remake e o Pitbull marcaram para o Remake, enquanto o Tiaguinho marcou duas vezes. Está aí as fotos das equipes, antes da partida começar. Primeiro o Remake e agora a equipe do Juventude lá de Iperó. Aí a arbitragem, que só mudou ali, o cascão da bandeira foi para o Apito e o Jairo foi para a bandeira e a Dani continuou ali também bandeirando. Então o Roberto e o Pitbull marcaram para o Remake e o Tiaguinho, jogador da equipe lá do Juventude, marcou duas vezes para o Juventude. E aí, lembrando pelo regulamento do campeonato lá da Emílio Prime, lembrando o Ralf Socker lá junto com o Emílio, jogo terminado em empática, a equipe leva um ponto e tem a disputa de pênaltis ali, são três cobranças para cada, até a equipe converter ali. E a equipe do Remake saiu vitoriosa pelo placar de 3x2. Então, além do ponto do empate, levou esse ponto extra aí, é a segunda colocada aí do Grupo B, o Juventude de Iperó vem aí na terceira colocação. E o Kai lá de Tietê é o último colocado com nenhum ponto. Vamos mostrar os gols aí, Marquinhos, para a gente conversar com o Salles e o Salim aqui agora sobre o jogo. Salim, queria que você falasse um pouquinho, você que estava jogando ali no primeiro, acabou saindo aí durante a partida, mas como que foi esse jogo aí, vocês abriram 2x0, achei que estava tudo tranquilo ali, mas Juventude foi para cima, conseguiu empate. Realmente, a gente vê no vídeo, a gente saiu ganhando aí 1x0, logo depois a gente fez o segundo gol. Tanto que o time do Juventude, como o meu pai já disse, a gente já conhece, sabemos o potencial dele, principalmente do Thiaguinho, tem um jogador que chuta muito bem de fora da área, conversou, até conversei com o nosso goleiro, o Rodrigo, também mandando um abraço para ele aí, ele ficou meio triste com o jogo, mas falei para ele que isso é futebol, então assim, a gente veio em seis amistosos esse ano, graças a Deus, a gente não perdemos nenhum jogo ainda esse ano, estamos invictos, falei para ele que acontece, falei para ele, falei que o Thiaguinho ia cobrar ali, que ele chuta muito forte, eles acabaram fazendo um gol e sabemos que futebol 2x0 nunca está ganho, né? Sim. Às vezes é melhor estar 1x0 ou matar o jogo logo 3x0, mas 2x0 é um resultado perigoso e foi o que aconteceu, eles fizeram um gol no finalzinho aí do primeiro tempo, meu pai organizou o time para a segunda etapa, só que a gente já não atacou que nem os primeiros 20, 25 minutos do primeiro tempo, eu acho que faltou isso só e a tensão ter fechado um pouquinho mais o meio ali para tirar o chute, porque o jogo do Juventude foi isso, foi o chute de longa distância que deu trabalho para nós, com isso meu pai resolveu, conversou com o Renato, que é o nosso segundo goleiro, entrou e entrou muito bem o Renato, entrou seguro no jogo, então temos 3 goleiros excelentes no elenco, o Valdir é o quarto goleiro que está se recuperando também do joelho, estamos bem de goleiro, futebol é assim mesmo, né? Esse domingo, de repente ele pode ter dado uma escorregada, tudo, mas no próximo jogo ele pode fechar o gol, como já aconteceu já com o Rodrigo, esses 6 jogos aí, veio pegando até vento, então é isso. A gente foi bem nos pênaltis, a cobrança de pênaltis, o pessoal nosso bem tranquilo, o Mikael que foi bater um pouco mais forte ali, acabou chutando na trave, aí também fala que só erra quem vai bater mesmo, mas os outros foram bem frios na cobrança de pênaltis, eles matam a gente do coração, porque eu sou sem travante, mas eu não cobro o pênalti, meu pai já proibiu já, pensa um cara que cobra feio pênalti, sou eu, isso não vai acontecer, tomara que não, né? Deixa pro pessoal que são meio sangue e fio, Luan, Jailto, Nenzinho que veio com a gente, a gente tem que agradecer também o pessoal de Serquilho que veio com a gente aí, o convite que eu conversei com o meu pai, que eu conheci os jogadores, meu pai ainda não, mas eu falei, pai, assina aqui o Wesley, o Nenzinho, o Matheus, são muito bons de bola e desde já muito obrigado aí pra eles, hein? Uma base praticamente, né, do Sebastiani, né, pô? E agora, Alçales, eu queria que você falasse como técnico sua visão desse jogo aí, primeiro tempo, um início muito avassalador da equipe do Remarque, teve o gol no finalzinho de falta e depois acabou tendo um empate, mas levaram aí um ponto extra nos penalidades. Então, eu, como era jogo, estreia, início, eu tenho, dos amistosos faço, eu gosto de quatro esquemas de jogo só, o que eu gosto. Eu entrei com esquema pra fechar bem a zaga, que é o primeiro jogo, é estreia, muitos jogadores sentem, campeonato, né? Aí, eu entrei com três zagueiros, fechei ali, pra situação que eles tivessem, só pra finalizar fora de área, pra chegar dentro da área, né? Aí, eu cortei essa jogada do Juventude. E foi o que eles fizeram, ficaram arriscando de fora, e até saíram os gols, né? E meu time, depois, no segundo tempo, cansou. Meus alas cansou, que são muito bons, mas cansa. E quando eu senti que tava dois a dois, aí eu resolvi tirar o Renan, que é um meia, tava jogando segundo volante, pro meio campo ficar mais leve, e colocando outro volante. Fiquei com dois volantes, troquei o goleiro, porque aí eu não podia correr mais risco, e a gente levar pro superiores. Mas, partida é difícil. E agora, os próximos, né? Mais difíceis ainda. Mais difíceis. Jorge, você que tava com a gente lá também, fez aí o segundo jogo, queria que você comentasse aí um pouquinho, além da sua narração lá, o que você viu ali, enquanto você trabalhava ali, enquanto você gritava gol. Ah, foi um jogo emocionante, né? A equipe do Remak, uma grande equipe mesmo, conta com grandes jogadores, entrou com um esquema bem legal. Parecia ser um jogo fácil, né? Para a equipe do Remak. 2x0, e de repente, administrando o jogo, de repente, toma o gol no final do primeiro tempo. E aí vem para o segundo tempo, com o mesmo propósito, jogaram ofensivo, buscando o gol constantemente, mas aí, teve infelicidade, tomou gol de empate, e aí o time acabou sentindo também, o cansaço, e o calor que estava quente demais, muito forte, e com certeza os jogadores sentiram bastante. Agora, para início de campeonato, é comum, é normal, que tenha esses vacilos, né? Eu acredito que para o segundo jogo, a equipe do Remak já vem mais qualificada, enfim, mas não que não esteve preparada para esse jogo, mas sempre dá um aquele... O jogo de abertura, o jogo inicial, realmente, do campeonato, mexe um pouco. e é uma equipe brilhante em campo. Gostei muito do Wesley, eu sou fã desse garoto aí, joga fácil, depois, ele entrosou bem com a equipe do Remak, né? Deu ali condições... Ao passe do segundo jogo. Exatamente. Ele deu uma criatividade muito grande para a equipe do Remak, e é um excelente jogador, e todos os demais jogadores. Gostei muito da equipe do Remak, e também da equipe adversária, do Juventude, mas parabéns, continue aí com esse trabalho maravilhoso, aí que vocês vêm fazendo, e sucesso aí na quarta Copa Emílio Prime. a equipe do Remak.